Olá amigo prevencionista, espero que você esteja bem. Vamos iniciar a nossa aula sobre as principais doenças relacionadas à exposição a radiações não ionizantes. Eu sou o professor Luiz Silva e estarei com vocês nessa aula do curso Avaliação e Controle de Vibrações e Radiações Não Ionizantes. Então, introdução aos efeitos das radiações não ionizantes. Radiações não ionizantes interagem com o corpo de maneiras que podem afetar a saúde, especialmente ambientes ocupacionais. Dois principais tipos de efeitos são os térmicos e os não térmicos. Então hoje vamos explorar os principais efeitos das radiações não ionizantes. Embora essas radiações não ionizantes não tenham capacidade de ionizar os átomos, elas podem ainda interagir com o corpo humano de outras maneiras, causando uma série de efeitos que nós veremos aqui na aula de hoje. Especialmente efeitos gerados pela exposição prolongada ou intensa às radiações não ionizantes. Pense num trabalhador que opera a máquina de solda diariamente ou um profissional que trabalhe próximo a torres de comunicação, que são fontes de radiações também não ionizantes. Esses profissionais estão expostos a diferentes tipos de radiações não ionizantes e é importante entender os riscos associados a essas exposições. Nos efeitos térmicos nós temos que há o aquecimento dos tecidos devido à absorção de energia. O efeito térmico é comum em exposições a micro-ondas e radiofrequências e pode causar queimaduras e danos celulares. Então um dos principais efeitos das radiações não ionizantes é o aquecimento dos tecidos, conhecido também como o efeito térmico. Esse efeito é predominante em exposições a micro-ondas e radiofrequências, como nós vimos aqui no slide. O efeito térmico ocorre quando a radiação não ionizante, como micro-ondas, ele é absorvido pelo corpo, resultando em um aumento da temperatura dos tecidos. Isso pode levar ao desconforto, a danos celulares e em casos extremos até a queimaduras. Vamos a um exemplo. Técnicos de radar que podem ser expostos a níveis elevados de micro-ondas. Então uma exposição inadequada pode causar queimaduras internas e externas devido ao aquecimento excessivo dos tecidos. Vamos aos efeitos não térmicos. Os efeitos não térmicos geram alterações biológicas sem aquecimento significativo, e incluem alterações celulares, estresse oxidativo e possíveis danos ao DNA. São menos compreendidos, mas ainda são preocupações significativas. Então além dos efeitos térmicos das radiações não ionizantes, nós também temos esses efeitos conhecidos como não térmicos, que não estão relacionados ao aquecimento dos tecidos. Esses efeitos são mais sutis e incluem alterações celulares, danos ao DNA e esse estresse oxidativo. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Os efeitos não térmicos são menos compreendidos, como eu comentei com vocês aqui no slide, mas ainda são uma preocupação importante. Eles podem levar a alterações biológicas, como a mudança na expressão genética, o estresse celular e possivelmente o risco de aumento de câncer. Por exemplo, trabalhadores em antenas de telecomunicações. Eles podem estar expostos a campos de radiofrequência por longos períodos. E alguns estudos indicam que essa exposição pode estar associada a um risco maior de desenvolver tumores, de desenvolver câncer, mesmo em níveis que não causam aquecimento significativo. Vamos falar agora da exposição à luz ultravioleta, o efeito das radiações não ionizantes aos olhos, a pele e efeitos cardíacos e neurológicos. Então vamos começar aqui falando da exposição à luz ultravioleta. Então a ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C são radiações ultravioleta com diferentes impactos na saúde. A exposição à radiação ultravioleta é comum em muitos ambientes ocupacionais, especialmente ao ar livre. A radiação ultravioleta pode causar uma série de efeitos adversos, principalmente na pele e nos olhos. A radiação ultravioleta causa danos à pele. Esses danos à pele podem ser o fotoenvelhecimento e câncer de pele aos olhos, a catarata. A radiação ultravioleta é dividida em três tipos, a UVA, UVB e UVC. Vocês podem ver aqui na imagem esses três tipos de radiação, dois deles atingindo a pele. Então a UVC é bloqueada pela camada de ozônio. Já a radiação ultravioleta A e B alcançam a superfície da terra e podem causar danos na pele e na saúde da pessoa. Então trabalhadores da construção civil, por exemplo, trabalhadores da área de agricultura, trabalhadores que atuam em área portuária ou em navios, estão entre os mais vulneráveis à exposição prolongada ao sol. E isso pode resultar em queimaduras, solares, envelhecimento precoce da pele e, em casos mais graves, o câncer de pele. Outro exemplo é o uso de lâmpada de ultravioleta em processo de cura de materiais. Também pode causar danos oculares como a catarata. Então já que estamos falando de catarata, vamos falar dos efeitos nos olhos. Exposição ao infravermelho e luz visível intensa pode causar catarata. Catarata ocupacional resulta da desestabilização de proteínas no cristalino. Então nós temos aqui na imagem dois olhos, um normal e um olho com catarata. E a gente pode visualizar aqui na imagem, o olho com catarata tem um cristalino opacificado. Então a exposição a certas radiações não ionizantes, especialmente infravermelho e a luz visível intensa, pode causar danos nos olhos, como a catarata, gerando essa opacificação do cristalino e gerando outras lesões também. As radiações não ionizantes, como o infravermelho, em processos industriais de alta temperatura, também podem penetrar o olho, gerando também a catarata. Então essa condição se desenvolve quando proteínas do cristalino do olho começam a se desestabilizar e se aglomerar, levando à perda da visão. Um outro exemplo são soldadores. Trabalhadores que atuam em fundições, indústrias de vidro, metalúrgicas, também têm esse risco de desenvolver a catarata, devido à exposição prolongada ao infravermelho. Então sem proteção adequada, a exposição contínua pode resultar em danos irreversíveis ao cristalino do olho. Vamos falar agora dos efeitos na pele, como fotoenvelhecimento e câncer de pele. Então a exposição repetida à radiação não ionizante, como ultravioleta B, leva ao envelhecimento prematuro da pele e aumento do risco de câncer de pele. O fotoenvelhecimento se refere ao envelhecimento prematuro da pele, devido à exposição à radiação ultravioleta. Esse fotoenvelhecimento inclui o surgimento de rugas na pele, manchas e perda de elasticidade da pele. A exposição acumulada de ultravioleta também é o principal fator de risco para o desenvolvimento de câncer de pele. É isso mesmo, pessoal, exposição acumulada. Então toda radiação não ionizante, ultravioleta que você recebe na pele, ela vai se acumulando no decorrer da vida. Em algum momento, isso pode gerar o câncer na pele, que é um câncer muito comum aqui no país, na região que a gente vive. Então, falando da área ocupacional, profissionais que trabalham no ar livre, como jardineiros, pescadores, e operários da construção civil devem se preocupar com isso. Então devem usar, por exemplo, protor solar, roupas, vestimentas de manga comprida, enfim. Dentre outras medidas especiais, mas nós vamos falar mais sobre isso em uma outra aula. Efeitos cardíacos neurológicos. Exposições a campos eletromagnéticos de baixa frequência podem afetar o sistema cardiovascular e neurológico. Possíveis consequências incluem arritmias e distúrbios neurológicos. No campo, os eletromagnéticos de baixa frequência, como aqueles encontrados em proximidade com cabos de alta tensão ou transformadores elétricos, podem influenciar o ritmo cardíaco e a função neurológica da pessoa. Em casos de exposição aguda ou crônica, isso pode levar a problemas como arritmias ou distúrbios do sono e também distúrbios na concentração. Então, por exemplo, trabalhadores de manutenção de rede elétrica ou usinas de energia devem ser monitorados para possíveis efeitos cardiovasculares e neurológicos devido à exposição prolongada a campos eletromagnéticos. Bom, nós finalizamos aqui essa nossa aula sobre os efeitos das radiações não ionizantes. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. pessoal, obrigado e até a próxima aula.